Olha aqui, as futinhas aí vão ficar rindo, as futinhas? Olha aqui, a comida tá pronta? Tá quase, mãe. Vou contar o do Michael tá quase no ponto. No ponto de desgaste, né? Que isso! Que é tanta gente usando. Tira a cabeça da panela, Brity! Ai, Michael, é só uma comida, qual o problema do olhar? Porque se a comida te olha de volta, ela zeda na hora. Presta atenção, foca em mim que eu vou te explicar, vai que um dia você vai morar sozinho e vai precisar cozinhar. Você pega assim, a colher de pau, você não pode botar na boca. Depende da colher. Enfim. Aí você... Ou então você faz assim e sal a gosto. Só isso, o mocotó tá pronto? Acabou aí, Ana Maria Braga? Sim, solta a cachorrada. Tá, então, cachorrada, me traz aí, meu mocotó. Ih, ela já quer, ela já quer. Vambora, vambora, rápido, que eu tô com tempo não. Eu vou acabar com a colher de dinheiro. Ele vai ver só. É isso aqui, ó, laxante, ele vai ver. Ele vai ver só. Mô, mãe. A gente pega pela boca, aprende isso na tua vida. Ué, eu achei que era por outro lugar que a gente pegava, não é? Pelo amor de Deus, se você fizer isso, eu vou ficar chocada. Eu tô olhando pra tua cara, teu cabelo tá de chocar e eu não tô falando porra nenhuma. Mãe, você não vai ter coragem de fazer isso. Eu tive coragem de parir 14, filho. Sabe o que é parir 14, filho? Porra. Ô, Graça! Graça! Oi, oi, oi! Ela teve coragem mesmo. Graça, você viu o meu laxante? Você sabe que eu só vou no banheiro com ele, né? Você sabe disso, né? Eu não sei, tem uma idade que tudo seca, né? Não, eu não vi seu laxante. Viu sim, ela pegou. Tá aqui, ó. Pegoado, pegou. Cala tua boca. Estar jogado num canto, eu peguei pra guardar, tá? Eu quero que Deus jogue um raio na tua cabeça, se eu tô mentindo. Vado ruim não quebra, né? Graça, pelo amor de Deus, me devolve o laxante. Pega. Olha, é porque é urgente, mas é uma implicância comigo que eu não sei. Vai, vai no banheiro da suíte, pra não fechear. Nossa, a mãe não cuida desse homem. Eu vou lá fora. Ai, o foco! Eu vou chamar o vicineiro. Toda semana fazer esse cuidado. Toda semana, eu também. O que é isso? O que é isso? Calma, tá tudo bem. Ai, que violência, Fiquinha. Não, fica tranquila, tá tudo certo. Olha aqui, o mocotó tá pronto. Tu vai comer ou tu não vai? De mocotó, eu não consigo recusar. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou lá com o mocotó. E depois do almoço, eu volto pra comer a sua sobremesa. Tá, então agora pode ir, porque eu vou estar te esperando com a sobremesa. E aí, o que você vai me dar? O cuscuz. Cuscuz é bom. Então, daqui a pouco... Eu vou no banco meu, porra! Claro, claro sim. Até já, eu vou mandar. Então, é... Daqui a pouco a gente... Cuscuz, né? É, daqui a pouco a gente... Com licença. Aqui, eu tô pensando em fazer uma parola diferente, sabia? Ah. Sei lá, cantar uma parola diferente da minha vida, assim... Ué, tipo assim, uma diva top. Pop? Uma diva pop. Beyoncé? Angela Rorô. Som. Marraia? Marraia? Por quê? Pô, sei lá, cantou outra coisa. Cantou um pagode. Martinália. Pô, martinália, eu me amarro... Mas por que que tu não manda aquela assim, ó? Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar. Chega de fazer fumaça, de plantar meu grupo. Quero ver se você tem atitude, se vai me encarar. Pirando bem no bom pão. Quero ver... Desafirou. Desafirou. Marraia. Quero ver se você tem atitude... Você chama isso de cantar? Isso é cantar pra você, ó. E a cuica? Mas é a cuica que eu vou enfiar no... Quer sentar? Mas como é que vem comigo? Sai do lugar do garoto, porra! Vou sair daqui também. Vou sair daqui. Tu não me inferniza não, hein, cara. Ai, demônio. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Fui bem recebido demais. Quanta gentileza, quanta delicadeza. Não tem nem como agradecer. Então senta e come. Cala tua boca. Ah, já me deu. Também no saco. Hum, que maravilha. Come, come tudinho. Gostou? Gostou? Hum, hum, hum. Melhor mocotó que eu já comi na minha existência. Arrasou. E você sabe de onde saiu esse? Pode sair coisa muito mais gostosa. Legal. Legal. Ainda sai alguma coisa que é tanta gente usando? Ainda teve a sair? Claro. Só o chantinho aqui. Ô... Me du... Se quiser um mocotó fresquinho que nunca foi comido, é só varar comigo. Porra, legal. Se quiser, se quiser. Pela... Pelo amor... Michael, fecha essa vica, Michael. Pelo amor de Deus. Olha aí a água do pra dentro. Pelo amor de Deus. Como é que eu vou lavar uma louça sem água, mãe? Não sei. Passa um pano. Porra, quer estar preocupado pra limpar? Passa um pano. Usa um álcool gel que já mata o coronavírus. Caio, o que faz com o resto da comida? Junta. Vai jogar fora a comida, pega o resto, junta no outro prato e come você. Ai! Meu Deus do céu, bro. Quem é que gosta de comer o resto dos outros? Os teus homens. Mãe! Caraca, mãe! É pra você aprender. Senta aí, ó. Senta aí, ó. Senta aí, ó. Olha, eu falo agora essa vida de vocês, hein. As coisas tão muito caras. O mundo tá caro pra cacete. O dólar tá quase cinco real. Eu pensei em ir no parque de Orlando, eu não posso. E a senhora não vai... Eu não vou poder ver o ratinho da orelha, porra. Ô, mãe, eu vou ser engraçada pra caraca. Você viu mandando a gente economizar, parar de gastar. Mas a senhora é a pessoa que mais gasta aqui dentro de casa. A que mais não. A única que gasta. Vocês não gastam porra nenhuma? Vocês não gastam com nada? Que pode. O que que houve? Deu uma embrulhada no meu estômago muito esquisito aqui. Eita, tá passando mal. É muito estranho, tá muito estranho. Daqui a pouco passa. Não tá passando, não. Gente, deve ser relaxante, hein. Como é que é? Não, é relaxante. É um almoço relaxante que eu fiz pra você. Onde é que é o banheiro? É ali, ó, naquela parte que tá aberta. É ali, na capotira. É barriga ali, meu Deus. Ai. É horrível. Meu Deus do céu. Eu quero que o intestino dele seca. Ai, eu fui rir e me deu três gotas de urina. Ai, meu Deus. Que víbora. Deixa eu te fazer uma perguntinha aqui. Tu tá metida nisso? Eu queria estar metida de outra maneira. Ele não quis. Eu morro, pelo amor de Deus. Eu já tô com perna do cara. Tá com perna? Boa. Tadinho, meu Deus. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Lá vem. Chega tá ruim. Nossa. Tá fraco. O negócio tá muito feio pro meu lado, gente. Muito, muito, muito feio. Eu sei. Usa fosco. Não, tá muito, muito ruim. Eu acho que eu vou ter que ir embora imediatamente. Porque na casa dos outros, assim como visita, a gente não fica à vontade. Não fica, é verdade. Tu vai visita porque tu quer. Tu podia ser pai dos meus filhos. Ai, gente, eu tenho um pai. Olha aqui, eu tenho idade pra ser pai e não quero outro pai, não. Olha, se quiser, eu faço barriga solitária. Tá? Obrigado, gente. Eu vou ter que ir mesmo, viu? Desculpa. Não, não começou, seu filho. Obrigado. Até a próxima. Eu volto depois. Calma aí, cara. A gente tinha rolado uma parada maneira. Não, não. Até logo. Calma aí, calma. Calma. Tu viu o que ele tentou falar pra mim? Tu viu o que ele tentou falar? Ele tentou... Meu Deus. Ah, parou. Mãe, você enxerga? O cara tava se cagando todo.